mas no dia especificamente eu acho que saíram pessoas da coordenação eu, o Tironi e tal e do ar saíram pessoas com opinião forte, basicamente isso saíram pessoas que incomodavam no seguinte aspecto, que tinham opinião sempre, o canalha o Juca e o Rafa, que ninguém entendeu eu sei, basicamente porque o Rafa ele o Rafa foi o batom na cueca da lista daquele dia porque ele não tinha nada a ver nem com a coordenação, nem comigo e o Tironi nada a ver com a opinião forte que incomodava do Juca do canalha, e que também tinha a ver com o outro o canalha foi até que achava que tinha um viés ali de falar de política e tal, claro que tinha, evidente e também não tinha esse viés, o Rafa não tinha o viés de falar de política mas o Rafa não tinha aceitado uma determinação para um programa futebol no mundo numa ocasião, uma coisa besta que eu acho que ele tinha razão que era falar, sei lá de libertadores em vez de falar do futebol europeu num programa específico e o Palomino tinha orientado para falar e ele falou, não, eu acho que esse programa não é para falar de de futebol de futebol sul-americano de time brasileiro é para falar de futebol europeu e eu estava nessa ocasião eu falei, mas legal eu acho que o cara por que ele não falou ele explicou mas fica umas coisas fica umas coisinhas e aí assim cara é claro que se a ESP não precisava se cortar talvez ela não cortasse o canalha o Juca o Rafa talvez ela só cortasse eu e o Tironi por conta de uma troca de comando mas na hora de definir um corte eu salvei trocentas cabeças quando eu fazia conta a Natasha que é muita minha amiga que está no ar hoje ela apresenta junto com o Luciano Amaral o programa de futebol internacional tadinha você vê ela feliz no ar ela tinha que cuidar do orçamento corte e era corte toda vez corte de talentos orçamento de talentos quanto custa a gente fazia isso todo dia caraca então assim nós temos que em 3 meses cortar não sei quantos mil da folha de pagamento é tipo São Paulo São Paulo não corta e vai empurrando e a gente tinha que cortar e ele é fofo você tem que cortar as internas você tem que cortar a gente do ar e você tem que ter critério para fazer isso não pode ser um critério nunca isso eu aprendi e venho com isso desde sempre não pode ser um critério pessoal você gosta ou não gosta eu gosto do Alê não gosto do canalha eu gosto do Juca você tem que ser o critério que qual é o melhor para o canal naquele momento né e eu acho que naquele corte nosso não teve nenhum só teve o critério pessoal envolvido né